Uma advogada com o sonho de ingressar na polícia morre durante a prova física do concurso. Vamos explorar os detalhes dessa triste situação e entender as circunstâncias que levaram a esse desfecho doloroso. Uma mulher chamada Gabriela Rosa. Ela tinha 27 anos e sonhava em ser policial. Mas algo muito triste aconteceu. Ela estava fazendo um teste para entrar na polícia militar. Um tipo de exame físico e, infelizmente, ela passou mal e não conseguiu se recuperar. Gabriela desmaio durante esse teste e os médicos acham que se ela tivesse sido ajudada mais rápido, talvez as coisas seriam diferentes. Mesmo sendo levada para um lugar de socorro chamado Unidade de Pronto Atendimento, não tinha tudo o que ela precisava para melhorar. A polícia disse que quem organiza o teste é uma equipe chamada Banca Examinadora e outra equipe chamada Instituto AOCP também ficou triste com o que aconteceu. Eles explicaram que Gabriela recebeu ajuda médica logo que desmaiou, mas mesmo assim ela não resistiu. É uma história muito triste, né? Às vezes, as coisas não acontecem como a gente gostaria. Advogada super corajosa que sonhava em ser policial. É tão terrível que participando desse teste mega agitado para entrar na polícia, desmaiara no meio da prova. Embora inicialmente tenham levado Gabriela para uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, a falta de uma estrutura médica adequada se tornou um desafio significativo para diagnosticar e tratar a condição dela. Isso quer dizer que, mesmo indo para um lugar de socorro, não tinha tudo o que precisavam para entender e cuidar direitinho do que estava acontecendo com a Gabriela. A polícia e a turma que faz os testes ficaram bem chateadas com a história da Gabriela. A polícia disse que quem cuida do exame é uma equipe chamada Banca Examinadora, tipo os chefes dos testes. E essa equipe ficou muito triste pela Gabriela, falou que ela recebeu ajuda médica logo de cara, tá ligado? É como se a polícia dissesse, a culpa não foi nossa, e a Banca Examinadora falasse, a gente ficou arrasado com o que aconteceu, a Gabriela foi socorrida rapidinho. Foi tipo um lance triste, mas todo mundo está tentando entender e ajudar. A Gabriela tinha um sonho enorme, mas as coisas ficaram complicadas. O importante agora é entender o que rolou, aprender com isso e torcer para que situações assim não aconteçam de novo. Quer ficar ligado em mais notícias e informações? Inscreve aí no canal e deixa aquele like. Tamo junto, família!